Serão leiloados pelos correios mais de 60 mil objetos em 10 lotes. Tem de tudo um pouco. Itens relacionados a cama, mesa e banho, além de eletrodomésticos. Também podemos destacar a parte de vestuário, onde nós temos várias camisetas, camisas, sapatos, sapatilhas, bonés, enfim. Vários itens vinculados a esse tipo de família. E o grande chamariz, que é o item de maior volume como de valor, que é o lote referente aos celulares. São itens classificados como refugos. Aqueles que não foram entregues ao destinatário ou foram devolvidos ao remetente, após todas as tentativas de entrega e terminado o prazo de direito à reclamação. Para participar do leilão, o interessado tem que se cadastrar no site do Banco do Brasil. Por meio de uma senha, ele entra no site e faz uma proposta eletrônica. É uma disputa totalmente virtual. Os valores iniciais dos lotes variam entre R$ 1.300 até R$ 85 mil.